A melhor forma é o choque emocional, mas é o mais difícil. A segunda melhor forma é a repetição, que você precisa descobrir qual é a sua crença, pegar uma crença contrária e repetir, repetir, repetir. No momento que você descobre qual é a sua crença limitante, entende qual o sentimento que ela gera, você vai quebrar ela com objeções, com perguntas, com a razão agora, sendo o mais racional possível. Geralmente a parte mais difícil é você descobrir qual é a crença. Mas no momento que você descobre e entende o sentimento que tem, coloque um elástico desse dinheiro na mão e toda vez que você tiver essa crença, você puxa para doer. Isso gera uma neuroassociação que gera uma neuroplasticidade, ou seja, cria um novo caminho neural agora, entendendo que toda vez que você tem esse sentimento é ruim, que seu corpo não gosta de dor, e focando no que você deseja. Legenda Adriana Zanotto